Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente Família, cá estamos aqui com Minecraft épico no canal E galera, galera, galera Minha armadura da The Queen ainda não apareceu Eu tô esperando alguém me entregar minha armadura da The Queen Mas família, se você gosta de Minecraft épico Não se esqueça de apoiar e deixar o seu gostei aqui embaixo Aqui embaixo, o seu gostei é muito, muito importante para a continuação da série Então você gosta de Minecraft épico? Quer que ela continue aqui no canal? Quer amanhã? Então, ó, deixa aquele gostei aqui embaixo É sério Bora aqui se me gostei desse vídeo? Faz esse trato comigo vocês? Então, bora família O que eu tava fazendo? Fiquei caçando tubarão Coloquei aqui, ó, não peguei muitos, né? Isso daí provavelmente não vai andar O que eu fiz? Voei, peguei o portal e o lugar longe E fiquei vindo aqui, ó Caçava tubarão, voltava, passava pelo portal E todas essas coisas mais, família Aqui é a ilha das namoradas, pelo jeito, ó E os tubarão vem pegar elas É, é, isso não é tão bom Não é tão bom Mas essa ilhazinha até aqui bonitinha Dá pra fazer alguma coisinha aqui Diferenciar Ai, ai, ai Ai, ai Deixa eu voar Eu nem sei porque eu tô pulando Se eu posso voar, né? Ô, confusão É que eu faço muita confusão com as séries, galera Então, pera aí É, ilhazinha bonitinha Bonitinha Mas vamos voltar lá Pois nós temos que fazer A nossa armadura de tubarão E eu quero minha armadura da The Queen Aqui, opa Ai, sobe isso Se a gente tivesse um Só tem os sete, só Então, vamos lá Ó, ó Opa Aqui, dropou Dez Sete Oito Olha só Deixa eu ver Ai, ai, ai Nossa Pra que agredir? É aquele Spock Você tá me agredindo Porque eu não posso te agredir Aê, boa Temos quantos Tentes Dezessete Falta pouco, galera Falta pouco pra terminarmos A nossa armadura de tubarão Moleque Só que achar tubarão É muito chato Muito chato Espera Sobe aqui Não, 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 não Quase Quase defuntei Oxi, oxi Deixa eu ver se aqui tem comida Ó, galera Quem quiser minha senha É essa, né? Não, errei Espera aí É aqui Isso É Frango Frangão tem Frangão tem Então já põe aqui Ó, ó, ó Moleque Frango gostoso Frangão gostoso Comi Então vamos lá Primeiro Nós vamos fazer Le peitoral Le peitoral Aqui Uh Aqui, ó Na verdade É a armadura de China Que é a armadura de tubarão Com as escamas de tubarão Hum Faltou Ainda Ó, ainda precisamos de Dois Cinco Seis Sete Não, não Não Cinco Seis Sete É, falta sete ainda, galera Falta sete Falta bem pouco Então Eu vou colocar Apertoral ali Ali E vamos ter que ir atrás De tubarão, galera Vamos ter que sair voando Por aí Voar, voar Subir, subir Deixa eu ver aqui Eu, eu acho que Nosso espalho tá aqui Então Vamos sair voando Pra ver o que Onde a gente vai Onde que vai dar, né Porque Eu preciso de tubarão Não posso ficar sem tubarão Né Fizeram o chenqueiro Coisinha fofa Então vamos procurando aqui Vamos voando assim, ó Se fosse a versão mais atual Do Minecraft Eu poderia até achar uma Uma Como se diz? Uma dungeon Debaixo d'água Mas eu duvido muito Que eu vou achar uma dungeon aqui É, achei Achei Quebra, quebra, quebra Galera Virei poeira Sem mermadura da The Queen Eu não tô Eu não tô resistindo Nada Sem mermadura da The Queen Devolve, mano Por favor, mano Muito chato Caça ela Aqui Vamos dormir Vai dormir Dormir é a melhor coisa Que tem Aqui É da coisa que pegaram aqui A cauda Já fez Todos Agora aqui E vamos continuar caçando A caçando nossos tubarão Poderia ter vindo ovos Não sei se o tubarão Não sei se o tubarão Dropa o vídeo do tubarão Não sei qual é que é Opa O que é isso aqui? Isso é Isso é Ah, golfinho Golfinho Não quero não Golfinho não Golfinho é puta Bonitinho Golfinho Vamos procurando Vamos procurando Moleque Tô aqui procurando Tubarão Galera Então Vamos ver o seguinte Vou juntar as duas Que é o que falta Vou procurar Tubarão E quando eu Achar O mano Eu pôr a volta Pois eu Eu acho que vai ser difícil Porque tubarão Tá um negócio Complicado de achar Achei até Golfo Achei até Golfinho Família Voltei Demorou demais Tô até cansado Tô cansado De verdade Tô muito Tô muito Mas estamos terminando Não, não Flor não Tô até delirando De tanto que tubarão Não Falta Um Um Não, não acredito Eu vou chorar Vou chorar Desculpe Mas eu vou chorar Mentira Um É mano É um Eu devo ter um dente de tubarão Por aí Eu devo ter um dente de tubarão Alguém tem um dente de tubarão Na vila Não Vou procurar Eu tenho que procurar Vamos a caça A caça A caça do dente de tubarão Perdido Parte 1 Cadê? Vou pular aqui Opa Aí eu pulei Aqui tem tubarão? Não Aqui não tem tubarão Vou pular Vou pular cerquinho Não dá Pular cerquinho Ai Jezzel Você deixa Aqui Aí Não tem item aqui Estou triste Não tem um dente Não tem tubarão E faltou E faltou um itemzinho E eu vou ter que tomar chá de canseira Pra chachar aqui de novo Então E lá vamos nós Família Voltamos Agora eu tenho certeza Que a gente vai terminar essa armadura O armadura é difícil de fazer Jesus Não quero fazer essa armadura aqui nunca mais Aê Terminamos a armadura de chá Galera Agora pode postar aqui embaixo nos comentários Qual armadura vocês querem E por favor galera Me ajudem a achar a armadura da The Queen Ela está fazendo falta Estou apanhando demais É salva É Britinho Sair de cima dessa armadura Estou apanhando demais Não está sendo emocionante não Não está sendo legal não Não é legal apanhar Pera aí Deixa eu fazer umas torradas aqui né É assim Aí eu vou fazer umas torradas Mas família Eu vou deixar esse capítulo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu gostei Um forte abraço Fique com Deus Tchau